Violência contra a mulher no Nordeste Mineiro, olha só. Um homem foi preso suspeito de agressão contra a companheira. Esse trem que tá na mesa aí é o que tava lá, Jairão, na Alcorre. O secreto. A prisão foi realizada durante uma ação conjunta entre as polícias civil e militar. Foi na zona rural de Novo Cruzeiro, né? A Alessandra tá de volta pra contar mais um caso aí de suspeita de agressão contra a mulher, né Alessandra? Infelizmente, mais um caso. E foi a própria vítima, uma senhora, que procurou a polícia e contou as situações em que estava sendo submetida por esse ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento deles, né? Esse homem achava ali que ela era uma posse dela, dele. Ela relatou que constantemente ela era vítima de agressões como puxões de cabelo, tapas, socos. E que esse homem, sempre muito violento, andava inclusive armado. E já teria tentado, já teria tentado não, já teria invadido a casa dela, entrado pela janela e caído em cima de uma criança. Essa prisão aconteceu de forma conjunta entre as polícias civil e militar. Foi feita na residência desse homem, na região rural de Novo Cruzeiro, exatamente no córrego Ribeirão da Pedra. Esse homem foi encaminhado pra delegacia e está preso. E agora, Nico, ele tem a oportunidade de ficar nervoso, né? De ficar bravo, querer agredir. Lá na delegacia, né? Os homens que estão lá, junto com a polícia, né? Lá ele pode ficar bravo. Mas aí, não vai arrumar confusão na delegacia não, né? Arruma nada. E triste, né? Falar demais em casos de violência contra a mulher, né? Que tristeza. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.